Eu vou falar só o comecinho, hein? Só o comecinho, vô. A mulher que trabalha aqui... Eu sei. Segunda-feira... Eu sei. Ela vai lá porque a Lina parece que vê a bicicleta. Eu sei. Ela já falou? Eu sei. Você sabe por onde? O bocão seu e o bocão dele. Ela que falou? Os dois bocão, os dois bocão. Fico o dia inteiro falando isso. As duas pessoas? Eu sei. E quem é essas duas pessoas? Eu sei. É morador daqui ou não? É. Ah, é? Cara, a gente fica o dia inteiro falando isso. Eu e ele conversando. Eu tenho isso com uns peidão. Pode dar lá. O dia inteiro eu e ele conversando. Vamos andar nas costas de outro. Vai falar que a culpa é de outro, vô?